Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Você sabe o que é ciência cósmica? E se existir uma forma de se viver, inclusive de um modo bastante natural, mas que nos conecte com a tessitura do universo, com a interdependência das pessoas e dos seres, trazendo ao mesmo tempo paz, júbilo, alegria e realização. E se isso estiver acessível a você, a mim, a todos os seres, de uma forma mais simples do que se imagina. Pois é, é esse o assunto do nosso programa de hoje, através de uma pessoa que viveu isso, essa metanoia interior, e que tem uma sabedoria muito especial para passar para a gente. Você vai descobrir, como se fosse uma lufada de esperança, que ser feliz é muito mais simples do que se imagina. Olha só que interessante. Mas antes eu tenho uma dica sensacional e muito importante para vocês. O canal Realidade Fantástica está lançando mais uma turma do seu consagrado curso de formação básica em Astrologia. É um curso que é ministrado pelo professor Marcos Kuznick, nosso sócio fundador, e que foi formatado para você aprender Astrologia de forma leve e divertida. Você sabia que é possível viver da Astrologia hoje em dia? Que é uma carreira muito rentável. Inclusive, esse curso já formou mais de 100 alunos no Brasil e no exterior. alguns deles já estão trabalhando com Astrologia. Então, caso esse seja o seu desejo, conseguir uma nova profissão ou uma nova forma de atuação, a Astrologia é uma grande opção. Inclusive, empresas estão contratando astrólogos para trabalhar junto ao RH para analisar o mapa de funcionários passíveis de serem contratados. Então, esse curso que o canal Realidade Fantástica promove já há sete anos é a opção correta para você que quer aprender Astrologia, mesmo que seja apenas para a questão de autoconhecimento. Nós temos, como falei, muitos alunos já formados, alguns já trabalhando com Astrologia, muito satisfeitos. E todo investimento nesse curso vale a pena. Por exemplo, se você trabalhar com Astrologia, com dois mapas você já pagou o curso. Então, vale a pena. Mas eu creio que o conhecimento que você absorve nessa metodologia que foi desenvolvida pelo professor Marcos realmente é muito importante e transforma. A gente tem visto isso, as pessoas transformadas aprendendo a entender a psique, a sua própria psique, mas a psique das outras pessoas de uma forma que parece mágica, mas não é. É quase que científica, se a gente pode usar o termo, porque a Astrologia é baseada em cálculos precisos. Então, se você quer participar, se você quer saber as condições do curso, se você quer entender um pouquinho melhor como é que é essa formação, acesse o link que está na descrição desse vídeo. Eu lembro que esse curso é online. Online, você estuda em casa com a assessoria do professor. Ou seja, é ao vivo com o professor. Serão duas aulas por semana, ao vivo, através do Zoom, com a interação com o professor e com os demais colegas. Então, é uma dica imperdível. E oferece, no final, certificado. Então, hoje nós vamos conversar com a Shelly Pazzini, que é essa pessoa tão especial que passou por essa experiência interior tão interessante, que vai nos falar um pouquinho de como isso se processou e como nós mesmos podemos replicar em nós essa grande experiência. Falando, então, com Shelly, ela vai nos dar muitas informações sobre ciência cósmica. Vamos aprender juntos o que é ciência cósmica, ao que se refere, né? Quais os benefícios que nós podemos tirar dessa área de conhecimento interessante. Tudo bem, Shelly? Tudo bem, você, Janil. Agradeço pelo convite e pela oportunidade. Imagine eu que agradeço. E quero agradecer também ao nosso amigo Humberto, né? Helen Gruber, que foi ele que te indicou, realmente insistiu bastante para que você fosse entrevistada, falou realmente que você é uma pessoa com muitos dotes espirituais. E, sem dúvida alguma, para nós aqui do canal, é sempre uma alegria receber pessoas que têm uma busca consistente, né? É, espero poder ser útil de alguma maneira aqui. O olhar do Humberto é muito carinhoso, então, espero ser realmente uma colaboração aqui para todos que nos ouvem. Com certeza será. Shelly, me conta, antes de qualquer coisa, eu estava lendo um pouquinho do resuminho que você me mandou sobre a tua caminhada, né? Mas quando você sente que a espiritualidade realmente fulgurou na tua vida, como é que foi isso? Bem, no momento, que eu realmente decidi internamente romper com algumas coisas que eu percebia que me deixavam sempre repetir as mesmas situações. Naquele momento em que a gente olha para a nossa vida e percebe que tem situações recorrentes que não nos levam a lugar nenhum e que realmente você olha para elas e fala não preciso mais disso, fiz aqui essas experiências e agora eu posso talvez vivenciar alguma coisa um pouco diferente disso. É tirar um pouco daquela bagagem toda anterior e se jogar em algo completamente desconhecido. A partir desse momento, algumas coisas começaram a se apresentar de uma maneira um pouco diferente por aqui. então foi, na verdade, uma quebra de paradigma. Agora é preciso coragem, né, Shelly? Porque é um passo, você diria que é um passo em direção ao desconhecido? Completamente. Porque é no momento que você para de pedir aquilo que você quer e você passa a pedir aquilo que é necessário. E para você chegar nesse ponto, você tem que ter uma fé real. porque essa fé que a gente só fala dessa repetição disso tudo que a gente acha que é uma fé, quando você chega nesse ponto, se realmente ela não existe em você, não está integrada em você, você não tem coragem de seguir rumo a isso. Porque senão você fica ainda tentando controlar aquilo que a tua vida vai trazer. Você acha que está totalmente no comando de acordo com aquilo que você deseja. Eu quero chegar lá naquele ponto, então eu vou fazer assim, assim, assim. Mas no momento que você fala não, não é o que eu quero, é o que precisa. Você não faz ideia do que vai surgir aí no caminho. Olha que é realmente uma decisão muito corajosa, porque a maioria das pessoas está ligada em metas muito bem estruturadas, muito bem focadas, e insistem num caminho que às vezes não é o melhor para elas, mas elas não enxergam. E pelo que você está falando, é uma experiência de se soltar à sabedoria divina, seria mais ou menos isso? Com certeza. E tem um passo antes disso, que é a questão do reconhecer que nós não somos a nossa mente, porque a mente mente bastante, e ela faz que a gente se limite em molduras, às vezes, muito pequenas. E quando você se reconhece como observador daquilo que você pensa, e você percebe que a mente não está te auxiliando a chegar a algum lugar diferente daquilo que a gente já conhece, aí você começa a falar, opa, tem mais alguma coisa aqui que eu ainda não me abri para perceber. E você descobre que tem uma outra parte tua que talvez nunca tenha sido usada antes, que é o sentir. O sentir num nível muito mais profundo, que não é mental, que não é a mente dirigindo aquilo que a gente está querendo, aquilo que a gente imagina. Toda a nossa imaginação é limitada àquilo que a gente já conhece, aquilo que a mente alcança. Mas essa outra parte que a gente acessa do sentir, quando você se percebe como observador dos pensamentos, aí a coisa começa a se desdobrar de uma maneira um pouquinho diferente. E a partir daí, você começa a entender que existe um divino, algo muito maior que rege as coisas e que está o tempo inteiro presente e às vezes a gente não se dá conta e não consegue captar essas mensagens, esses elementos, tudo isso que está presente para todo mundo, porque a mente está ali limitando você para fazer e olhar só para aquilo que você já conhece. Então, muitas coisas estão sendo aqui comunicadas e informadas para nós o tempo inteiro e a gente não consegue captar, porque a gente só está identificado com os nossos pensamentos e não com outras partes de nós que estariam nos auxiliando nesse fluxo, nessa atualização constante que é a vida real. Olha, isso é sensacional e é engraçado que você vê a mesma verdade sobre prismas e sobre tradições, sobre linguagens diferentes. o que você está falando é a instrução dos grandes e dos maiores mestres, por exemplo, do yoga, que é escapar desse macaquinho maluco que eles falam que é a mente e deixar outro tipo de voz falar. Agora, como é que a gente faz? Existe uma tecnologia para isso? Fazer essa transição do pensar para o sentir. Existe um exercício para isso? Porque quem está nos vendo, ele vai perguntar, mas como é que eu faço isso? Eu quero isso para mim, mas como é que eu faço? Existem algumas coisas que me auxiliaram muito nesse processo. Eu não sei se eu posso chamar de técnicas, mas foram pequenas frases, pequenas citações que foram como viradas de chave. Então, tem uma citação que diz eu vou até você sem mim, venha até mim sem você. Quando eu entrei em contato com essa pequena frase, muitas coisas aqui dentro mudaram, porque eu percebi que em qualquer contato que eu fazia, eu ia sempre carregada de mim e pouco eu conseguia enxergar daquilo que estava ali na minha frente. Podia estar o divino ali na minha frente, eu não ia conseguir reconhecer, porque eu estava me carregando com toda a força. então, essas pequenas preciosidades que já foram deixadas por aqueles que passaram aqui, é claro que cada um tem um momento, tem uma maneira de entrar em contato com essas coisas, mas essa citação foi para mim uma grande virada de chave. Quando eu atendia como terapeuta, eu percebia que no início, quando você quer colocar uma metodologia, uma técnica, você ainda está num processo muito mecânico de fazer aquilo. E depois que você vai pegando a prática e realmente consegue se conectar com esse campo mais intuitivo, com esse corpo do sentir que vai além do sensorial. O sentir não é só o sensorial, é um campo intuitivo muito mais profundo, mas isso são etapas que nós vamos alcançando conforme a gente vai se permitindo vivenciar essas coisas. Então, quando chegava alguém até mim, eu percebia que às vezes eu estava tão carregada de mim que eu não conseguia entender exatamente qual que era a demanda que aquela pessoa estava trazendo. E quando eu comecei a colocar, a integrar isso na minha vida e me esvaziar completamente de mim para receber aquilo que estava chegando, a coisa se transformou completamente. Aí, eu percebia que nós não somos nada além de um espaço para que a vida se apresente. Agora, que espaço? Se nós estamos o tempo inteiro lotados de nós, cheios de conhecimento, de informação, de desejos, de metas, como você colocou, é impossível a gente identificar aquilo que está na nossa frente disponível se a gente não fizesse despojamento. É interessante isso que você nos fala, Xelica, porque ele me traz um pouquinho do perfume do Zen, um pouquinho do perfume da filosofia de Krishnamurti, que falava que nós estamos tão condicionados que você não consegue ver a vida tal como ela é. Você vê a vida matizada por você, mas você não vê as coisas. Então, eu percebi algumas similaridades. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. É como se a gente precisasse esvaziar nossa moldura. É como se tudo isso que a gente entrou em contato até agora, tudo isso foi válido, teve a sua serventia, mas é preciso extrair o suprassumo de todas as experiências, de tudo isso que nos foi informado, para que exista espaço para receber o novo. Então, muitas vezes a gente está nessa busca incessante por sabedoria, por iluminação, e às vezes até é movido por uma curiosidade, apenas por uma curiosidade, mas como que a gente absorve algo se não tem espaço? É como se fosse um computador com uma memória lotada. A gente não consegue colocar mais nada ali. É preciso esvaziar. Esse esvaziamento vai acontecendo conforme a nossa permissão. Foragem e abertura para viver uma outra coisa. Então, não existe uma técnica, não existe um caminho eu acho que isso é um caminho muito particular de cada um, de acordo com aquilo que vive, mas sem a determinação de falar ok, eu não preciso mais viver determinadas coisas, eu estou pronta, estou aberta para viver o novo. Aí a coisa começa a se desenrolar realmente de outras maneiras. Isso é muito interessante, inclusive, muitas pessoas lidam com o que a gente chama de ciclo de auto-sabotagem, que a pessoa entra na gaiolinha do hamster, na rodinha do hamster e não consegue simplesmente se desprender daquilo ali. Às vezes ela quer conscientemente, mas ela acaba atraindo as mesmas situações. E essa parada que você fala, essa auto-observação, seria uma forma de desconstruir, de desarmar, vamos chamar assim, a sarapuca? Sim, com certeza. É como se esse condicionamento que roda automaticamente no nosso sistema, porque se você for olhar a mente, a maneira como ela funciona, ela tem um pano de fundo repetitivo e ininterrupto. Enquanto nós estamos conversando, a mente vai devagando, enquanto estão nos ouvindo, a mente está pensando em várias coisas, então esse é o pano de fundo automático que acaba regendo nossa vida quando a gente está inconsciente dele. E pior ainda quando você se identifica com esse pano de fundo. Então imagina, cada pensamento que surge dispara uma bioquímica orgânica, todo um sistema hormonal ativado. Como que a gente vai ter equilíbrio se a gente não está no controle dessa mente que fica como um macaquinho pulando de galho em galho e não nos leva em lugar nenhum. Então é como um marapuca mesmo, a gente sabe que aquilo está presente, mas a gente não sabe como desarmar isso. Mas, eu digo assim, no momento que você considera a possibilidade de que a tua vida e você não é aquilo que você pensa, tudo já começa a se transformar. Mas isso é um passo individual e que quebra muito esse paradigma de que a mente é tudo. Então, aqui é como se a gente estivesse falando o contrário do que a gente está ouvindo desde que a gente nasceu, né? De que a mente é o absoluto. Exatamente. Isso me preocupa um pouco até porque eu vejo, pelo menos, todo o nosso sistema educacional ocidental, pelo menos, ele é voltado para a hipertrofia da mente, né? Da lógica, do raciocínio e não dá espaço para a abertura, né? De um espaço interno. E eu acho que isso é um desserviço. Pode parecer palavras duras, mas é um desserviço que a educação faz, por incrível que pareça. Porque as pessoas saem da escola, saem do ginásio, saem do segundo grau, saem da faculdade, etc., com o cérebro lotado, mas não sabem viver, não sabem fruir. E em nenhum momento tiveram espaço para mostrar o que já estava dentro. Então, é como se vissem nós como um copo completamente vazio, que tivesse que ser preenchido com tudo o que eles acham correto. E a gente tem que representar aqueles papéis, aquelas funções e reproduzir aquele conteúdo que eles nos ensinaram. E onde que fica o ser? Onde que está a consciência? A gente nasce com uma mente vazia e a gente reproduz aquilo que colocaram nela? Ou a gente é um ser dotado de uma consciência infinita e divina que está aqui para expressar uma energia, ter um papel e uma função real aqui nesse mundo? Mas em que momento a gente tem esse espaço para manifestar aquilo que nós somos? Antes ainda desse monte de coisas que o mundo nos traz. Então, uma coisa que eu sempre me questiono é quem seria eu hoje se eu não tivesse tido contato com essas informações que eu recebi do mundo? E é muito interessante porque você retorna num estágio onde você não foi maculado ainda por toda essa mundanidade e você consegue captar coisas muito pequenas às vezes daquilo que você é na tua essência antes da tua religião antes desse nome que a gente atende antes da nacionalidade antes de qualquer coisa aquilo que veio comigo que é totalmente peculiar que é especial e que muitas vezes ficou soterrado no meio de tanto conteúdo de tanta informação de tanta moldura formatação então eu pergunto muito a gente ainda está vivendo esse sistema educacional padronizado até quando a gente está vendo que não está dando certo a gente está vendo o resultado que foi conosco a criançada os adolescentes que estão por aí eles já estão anos luz à frente de nós em questão de estarem prontos para expressar uma nova coisa mas cadê o espaço para eles fazerem isso eles não estão tendo espaço para dizer quem eles são então tantas questões de autismo tantas coisas que estão presentes aí hoje por que será que está aí o que que tem no ambiente externo pronto preparado para receber esses códigos novos que eles estão trazendo você percebe não tem não tem espaço porque que eles vão interagir com a gente se a gente não está preparado para receber o que eles têm para trazer é como se eles tivessem sido semeados num campo infértil então por que que eles vão ir para fora se não tem solo ali para eles não tem nada que nutra aquilo que eles podem vir a trazer eles se fecham então esse é um ponto de vista meu com relação a isso bastante simplista mas mas eu vejo que é um ponto interessante que talvez a gente pode começar a considerar para conseguir também olhar para essas questões que estão aí cada vez maiores de uma outra maneira você sabe que que é interessante você não tem nada de simplista não pelo menos a não ser que você considere simplicidade a linguagem da divindade porque você falou palavras sábias você realmente delineou diagnosticou exatamente o que nós estamos vivendo nessa área com os nossos jovens e isso a gente lembra um pouquinho de algumas experiências de educação que ainda não se afirmaram como você já deve ter ouvido falar da escola Waldorf do Rudolf Steiner tem a escola do Lugananda tem o método do Saibaba de educação que tenta trazer os valores humanos tentar mudar isso mas é muito incipiente ainda não é difundido agora Shelly uma pessoa bem pragmática eu vou me colocar na posição de uma pessoa bem pragmática cética pra te fazer uma pergunta que é provavelmente a pergunta que deve estar pipocando em muita gente que está nos assistindo ok só que eu tenho coisas práticas Shelly pra resolver eu tenho dívidas eu preciso pagar eu preciso pensar eu preciso do meu raciocínio pra ver da onde que eu vou cavar dinheiro pra saudar essas dívidas e aonde que esse seu modo de viver poderia me ajudar aonde o que eu faria isso se aplica porque a pessoa não consegue se ver resolvendo o problema sem apelar pro raciocínio lógico etc como é que você responderia isso todos estamos aqui na materialidade ela demanda né não tem ninguém livre dela então passaram essas pessoas que deixaram essas trilhas pra nós abertas em tantas instruções e às vezes a gente lê aquilo parece tão distante da nossa realidade né mas eu tô aqui tô encarnada tô vivendo essa materialidade essa loucura que tá o mundo junto com todo mundo então a gente faz parte desse mesmo corpo humanidade a questão não é deixar a matéria de lado ou não fazer as exigências do dia a dia do cotidiano mas é a maneira como a gente interpreta tudo isso então eu percebo que a nossa interpretação sobre a nossa vida em todos os níveis desde a material até a mais sutil ela tá muito equivocada porque nós criamos padrões cotidianos de sobrevivência onde a gente se encaixa e a gente vai reproduzindo aquilo o quanto daquilo que nós fazemos realmente é necessário eu percebo que tem pessoas que correm 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 pra quê? às vezes você fazer uma uma função assertiva você ter uma decisão acertada na tua vida faz que você tenha muito mais tranquilidade muito mais sucesso é a questão da perda de energia a entropia né quando a gente fala em ter uma vida que funciona a favor da própria vida é você se autoajudar é você otimizar a tua energia pra que cada passo que você dê esteja a favor da manutenção da tua vida e não o contrário porque a vida social cotidiana que nós estamos levando ela é autodestrutiva a gente vê que as pessoas estão perdendo a sanidade estão perdendo a saúde e essa frase que a gente ouve ah eu não tenho tempo vivo na correria o que que é isso que a gente criou pra nós será que a vida realmente é isso então além da gente se questionar sobre os padrões que nós estamos repetindo tem a questão de você conseguir interpretar a partir de um outro lugar então é fazer um segundo olhar sobre aquilo que nós estamos fazendo primeiro perguntar se aquilo que está sendo feito realmente está alinhado com aquilo que nós somos com aquilo que é necessário e se não for como que eu posso melhorar isso como que eu posso otimizar o meu tempo a minha energia e Jamil a questão aqui não é olhar a vida material a vida mental a vida emocional a vida espiritual de maneiras diferentes nós somos tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e eu vejo que aqui está um ponto de atualização muito importante pra gente fazer a gente teve a necessidade de fracionar todas essas coisas pra que a nossa mente linear concreta pudesse compreender melhor o que todos esses orientais lá atrás já falaram pra gente mas essa mente ocidental precisou desse fracionamento desse divisionismo mas agora talvez a gente esteja tendo oportunidade de olhar pra tudo isso de um segundo olhar integrado compreender que nós não somos uma coisa ou outra ou uma hora eu executo a minha materialidade uma hora eu executo a minha espiritualidade como seria fazer que essas duas coisas andassem juntas e aqui que muda tudo porque a partir do momento que você consegue se alinhar e você percebe que você não é aquela aqueles pensamentos descontrolados que estão ali normalmente guiando a tua vida em primeiro plano você se conecta com o teu sentir e você consegue dar um respiro por mais agitada que a mente esteja você não permite que aqueles pensamentos acelerem o teu cardíaco você consegue manter um espaço de tranquilidade aqui no centro do peito que é o nosso centro de equilíbrio agora quando a gente está totalmente identificado com a mente a gente está com o coração tão acelerado quanto os pensamentos a partir daí a gente não consegue nem ter discernimento pra fazer boas escolhas então esse espaço esse despojamento esse segundo olhar pra nossa vida começa a direcionar a gente pra uma forma de fazer diferenciada que não é mais naquela correria naquela repetição de perguntar tudo bem pra uma pessoa sem querer saber a resposta porque a gente está só no automatismo ali mas você começa a colocar o teu estado de presença naquilo que você faz então por mais que o cotidiano esteja desafiador eu preciso pagar as contas no fim do mês mas hoje eu estou sem dinheiro mas eu não vou permitir que esse problema atinja o meu sentir e me deixe desnorteado eu acho que tudo que a gente viveu até agora nesse âmbito material nos desnorteou tirou o nosso norte porque daí a gente não consegue mas manter a nossa integridade é como se você deixasse toda a parte que realmente interessa de lado pra resolver só aquela parte emergencial ali e não precisa ser desse jeito eu acredito muito que tudo está disponível pra nós Jamil mas a gente com todas essas limitações a gente não consegue pegar agora se você se dispõe se propõe a falar eu acredito que tudo eu vou fazer o meu melhor eu vou andar integrada com todos os meus corpos e os corpos são todos esses que a gente já citou e vários além mas eu vou estar integrada vou estar no meu momento presente fazendo o meu melhor todos os elementos necessários surgem porque daí você não está mais funcionando a partir da limitação mental daquilo que você conhece mas você dá abertura pra captar outras coisas que às vezes estavam ali na nossa frente o tempo inteiro e a gente ainda não tinha se dado conta sensacional que sabedoria olha estava te escutando e estava você vai induzindo a gente inclusive pra meditação porque mais é interessante que quando eu li não sei se você já teve oportunidade de ler o autobiografia de um yog do Yogananda tem uma parte que o Yoke Tesvar fala não é tanto que a pessoa fala sinta a energia por trás das palavras que vem e você transmite muita verdade sabe quando você fala agora Shelly que paridade nós podemos estabelecer entre esse novo modo de viver e a meditação tal como ela é comumente preconizada e etc porque parece que você está falando de meditação é mais ou menos isso existem semelhanças diferenças olha pra mim a meditação eu não não tenho hábito de meditar o que eu vivo aqui é uma interação real com a natureza então eu tenho um estilo de vida bem natural eu fiz essa transição da cidade pro campo já há bastante tempo a minha vida está sendo de muitas transições e cada vez mais essa simplicidade que esse modo de vida possibilita traz muitos desdobramentos positivos tanto na nossa qualidade mental quanto na nossa relação com o dia a dia com a materialidade com o cotidiano pra mim a meditação é o estado de presença em cada momento é você perceber aonde que o teu pensamento está te levando e amorosamente porque não é você lutar contra não é olhar pra tudo isso que a gente não gosta que a gente não gostaria mais de estar vivenciando e relutar refugar não é isso é acolher então a mente tem esse papel e ela é maravilhosa porque ela executa com perfeição esse desígnio dela e fazer esse sistema todo acontecer dessa maneira e quando você consegue acolher os seus pensamentos e falar olha que interessante você está aí acolhe isso ele se dissolve porque você não está mais ali brigando com aquilo então é um jeito diferente de meditar porque você está em presença o tempo inteiro é olhando consciente de onde você quer estar e de que campos você quer alimentar porque uma coisa que eu considero bastante interessante é considerar o fato de que tudo são campos de atuação é como se fossem bolsões de energia que cada pensamento que nós emitimos alimenta pensamento é energia energia ocupa espaço então nenhum pensamento que nós temos simplesmente tivemos ele vai ocupar algum espaço em algum lugar e esse senso de responsabilidade de saber exatamente o que eu gostaria de estar nutrindo faz com que eu faça boas escolhas então surge um pensamento que não é tão bom assim eu olho para ele com cuidado vejo o que pode ser melhorado ali e se ele realmente não tiver nada de positivo deixa ele quietinho ali e tento direcionar isso para alguma coisa mais positiva e você percebe que no começo isso parece impossível eu entendo quando você fala uma pessoa cética bem pragmática como assim como que eu vou controlar os meus pensamentos não é controlar é você acolher é você sair desse sistema louco automático e ao invés de criar uma tensão e ficar brigando com os teus pensamentos e esse é um dos motivos pelo qual muitos não conseguem meditar porque ficam brigando com os pensamentos e não é isso a mente jamais vai parar ela está cumprindo o papel dela então no momento que você acolhe e começa na verdade a se respeitar com tudo que vem com as coisas feias com tudo aquilo que não é bacana com as coisas positivas a hora que você integra tudo aquilo em você eu não sei como descrever Jamil mas para mim a meditação é esse estado de presença que não nega nada e que integra tudo eu acho que a consciência permeia quando a gente realmente está integrado com todas essas dualidades terrenas o bom e o mal o claro e o escuro o certo e o errado no momento que a gente olha para tudo tudo isso e fala ok eu sou isso cria esse alinhamento esse equilíbrio parece que é um centro de coesão onde a partir daí nada mais te rouba te furta a ponto de você sair de si tem esse termo né ele estava fora de si o que é estar fora de si perdeu completamente noção do seu próprio centro então estar em presença a meditação é estar em presença você não precisa sentar em lótus fechar os teus olhos e tentar esvaziar não vai esvaziar o esvaziamento que eu conheço que eu vivenciei aqui não foi a partir disso então acho que cada um tem uma forma de fazer eu pra pra mim aqui é o contato com a natureza mas não o contato com a natureza ah estou na natureza vamos respirar fundo não é o interagir com a natureza é permitir observar essa observação contemplativa a partir de um espaço que se abre aqui onde você consegue perceber além daquilo do que você está vendo e receber as comunicações que ela está te oferecendo sensacional eu estava ouvindo aqui e lembrei de um de um trecho de um livro que eu li há muitos anos atrás que eu estava contando a pessoa autor do livro estava contando que tinha um pesadelo recorrente que um monstro perseguia ele até que um dia ele passou por vários psicólogos tentando entender o sonho e tal e não parava até que um dos terapeutas falou faça o seguinte se você se lembrar no sonho quando você estiver fugindo pare e olhe para o que está te perseguindo e quando ele conseguiu fazer isso aquilo se dissolveu ele nunca mais teve lembrou isso me lembrou o que você me falou quando você observa o pensamento sem se envolver com ele parece que você desarma ele se dissolve é por aí? é por aí porque tudo que a gente te dá atenção cresce e quando você considera olha mas não não dá fermento para aquilo se desenvolver aquilo por si só enfraquece e aí você consegue começar a praticar realmente o teu livre-arbítrio a partir de um discernimento que te leva a fazer boas escolhas porque a gente não foi ensinado a fazer boas escolhas a gente foi ensinado a escolher sempre mais do mesmo aquilo que convém aquilo que é mais prático então essa questão do comodismo é uma coisa que está muito forte na nossa sociedade por que que eu vou me dispor a fazer alguma coisa diferente nesse sentido se a minha vida acontece automaticamente estou bem assim eu dou conta de mim aqui mesmo que não esteja tão bom aqui eu estou seguro então quando você começa a olhar para essa zona de conforto que nós entramos e a gente identifica uma certa preguiça em se autodesenvolver aí você percebe que você está num caminho bem perigoso porque quantos de nós acabamos parando em determinados estádios sendo que tem uma infinidade de coisas aí para desbravar e nós ainda estamos num ponto de uma humanidade muito imperfeita porque a gente olha aquilo que nos agrada a gente olha alguém que a gente admira e a gente se torna seguidor simplesmente ao invés de integrar aqueles elementos aquelas características que existem ali na nossa vida eu vejo que nós estamos numa personalidade assim muito superficial no ponto de tem um exemplo ali eu acho bacana vou ver o que ele está postando todo dia agora a gente está nessa era digital mas o quanto daquilo que eu leio daquilo que eu acesso eu integro aqui e ando de mãozinha dada no meu dia a dia a ponto de não precisar mais ficar acessando ele mas eu me tornei aquilo que eu admiro aquelas virtudes aqueles valores que estão tão raros hoje em dia mas parece que a gente tenta se apoiar com todas as forças em alguma coisinha que a gente gosta mas o quanto daquilo a gente realmente trouxe para a nossa realidade cotidiana olha Shelly é isso o que você chama de ciência cósmica olha a ciência cósmica somos todos nós aqui nos experienciando e eu vejo que quando a gente integra e entende que a gente não é só isso mas a gente está representando isso nesse momento mas que tem tanto mais para ser desvelado e tem tanta verdade aqui na frente dos nossos olhos que a gente ainda não conseguiu ver para mim a ciência cósmica é esse olhar esse olhar de observador que integra tudo que percebe que a gente está na terra mas a gente não é só a terra que a gente está num cosmos aí que está se atualizando a todo momento que está aí em ciclos intermináveis e que o tempo inteiro tudo está se renovando e a gente está aqui como se nada estivesse acontecendo a gente não tem nem ideia dos ciclos do próprio corpo a gente não consegue perceber as demandas que vão surgindo a cada momento não aproveita os ciclos naturais em nosso favor a ciência cósmica ela está aí para ser vivida por todos nós mas eu acredito muito que a ciência cósmica ela está aí na simplicidade de viver uma vida íntegra pautada em valores maiores em virtudes divinas coisas que a gente sabe que nos elevam aquelas coisas que a gente sabe que nutrem que criam mais vida que fazem que a gente se transforme em coisas melhores do que nós somos hoje esse vazio completo que eu acho que permeia tudo e que nós somos parte disso que está aí para cada um de nós desbravar conhecer e às vezes a gente fica aqui sentado perdendo tempo com coisas inúteis que não fazem a gente melhorar nem de um antiquinho assim veja que interessante Shelly a sua própria maneira sem ter tido talvez nenhuma instrução dirigida seja por meio de um guru por meio de uma escola etc você chegou à mesma conclusão de um dos mais altos ensinamentos do budismo tibetano que é o que eles chamam de chunia ou chunyata que é o vazio só que não é o vazio nada é um vazio pleno exatamente é o descondicionado é o incondicionado e só quem vive consegue apreender a experiência ela não é explicável ela não é categorizável mas ela pode ser transmitida por digamos que essa energia que a pessoa que vive isso consegue como você transmitir pra gente essa calma essa serenidade o coração da gente reconhece quando a verdade está sendo apresentada seja de que forma for é verdade e se existe uma forma correta acho que é a tua viu Shelly não tenha dúvida agora me conta uma coisa me conta uma coisa quem quiser comungar mais com você você é terapeuta você está disponível pra aula palestra curso fala um pouquinho do teu trabalho ou não assim você está mais reclusa eu vou ser muito sincera eu vim de um caminho de muitas coisas e nesse processo processo de despojamento eu me desvinculei de muitos fazeres então eu tive um grande processo de recolhimento de desvínculo mesmo de tudo aquilo que eu tinha criado pra mim eu não me autodenomino mais terapeuta e eu realmente vejo que são momentos momentos como esse nós estamos mesmo utilizando da tecnologia que não é o mesmo que um olho no olho uma presença a gente sabe que tem um campo atuante aqui e eu tenho essa disponibilidade de sustentação de campo e eu sei que tem algumas pessoas que compreendem isso que eu estou vivendo e que estão conectadas junto comigo fazendo a mesma sustentação e eu não sei Jamil se hoje é necessário ainda a gente reproduzir mais do mesmo e eu estou me questionando muito sobre o que são esses padrões e essas formatações por exemplo nessas reuniões de grupo esses grupos de estudo retiros tantas coisas que a gente gosta e faz parte mas que eu percebo que muitas vezes não desdobram aquilo que poderia então eu estou no momento de olhar ok e o que mais o que mais tem aí para a gente descobrir que novas formas porque a gente tem essa forma habitual de comunicar mas eu já vivo com algumas pessoas essa experiência de não precisar se comunicar de uma maneira verbal então é como se fosse uma sustentação de um campo onde esse contato pessoal não é necessariamente preciso é uma coisa muito desformatada e eu estou sendo assim muito sincera e abrindo meu coração porque eu acho que nós estamos num momento de abertura para uma coisa completamente diferente e eu poderia estar fazendo inúmeros movimentos poderia estar vinculada a inúmeras pessoas mas eu ainda não sinto que a gente chegou num ponto de entendimento que isso que a gente conhece que a gente sabe fazer vai levar a gente para um outro ponto então eu sigo no meu campo de sustentação eu tenho na escrita uma forma de expressar tudo isso que eu estou vivendo e assim de uma maneira assim com muita humildade eu compartilho isso com vocês e são poucos aqueles que realmente estão dispostos a participar disso porque eu não estou fazendo nada na realidade eu estou aqui tentando ancorar uma energia que nem se sabe bem ao certo qual é a demanda perfeito Shelly eu acho que eu vejo você um pouco como aquele personagem do filme Matrix o Morpheus que oferece as pílulas o que você quer quer continuar dormindo ou você quer continuar acordado você é um pouco isso sabe Shelly como é que a gente acessa os teus livros agora eu fiquei curiosa você falou que publicou alguns livros como é que o pessoal que está em casa que está aí no mundo todo acessa os teus livros para beber um pouquinho mais das tuas reflexões certo eu faço publicações diárias no Instagram diárias não quando me vem alguma inspiração eu faço as publicações então tem o meu perfil arroba Shelly Pazzini no Instagram que é ali que eu alimento e eu coloquei os livros digitais no Google Books então os meus quatro livros estão disponíveis ali para download e o meu primeiro livro eu tenho ele disponível físico impresso para compra ele está na Amazon também pode ser pedido direto comigo e nessa pegada toda de sustentabilidade eu sou bióloga então eu gosto muito desses processos de poder oferecer alguma coisa para o mundo que não gere demandas que não cause que não gere resíduos que não contamine mas que sim traga alguma coisa de positivo eu estou tentando fazer as impressões de uma maneira mais artesanal diferenciada totalmente fora desse padrão que a gente conhece então para aquelas pessoas que se interessarem em ter os obter os outros livros de maneira física eu vou oferecer isso de uma maneira muito simples feito a partir das minhas próprias mãos dando muito mais assim foco no conteúdo do que na aparência porque os livros são maravilhosos mas o processo gráfico que tem por trás e o desperdício de papel enfim todas essas coisas que a gente sabe que estão nos bastidores aí é uma coisa que eu nesse momento escolho não alimentar então os conteúdos estão disponíveis podem ser baixados se alguém tiver se alguém quiser acessar esses livros e não tiver condições de fazer o pagamento do Google me manda uma mensagem privada que eu encaminho o link para download a intenção é que as pessoas se conectem com algo que faça com que alimente elas aquilo que faça com que elas se reconheçam talvez muitos me ouçam que falam essa menina é louca o que ela está vivendo não é real mas eu digo que é é real é possível está disponível para todos nós é uma questão de escolha é uma questão de escolha é claro que cada um tem um caminho tem uma história para ser vivida mas tem um texto que eu fiz uma vez que disse que o sofrimento não é o caminho de todos e eu tenho convicção disso porque muitos acabam sofrendo porque tem um campo que diz que o sofrimento faz parte do crescimento sim pode ser mas será que esse é o teu caminho perfeito espero que a tua mensagem chegue a muitas pessoas a milhares de pessoas toquem o coração das pessoas como tocou o meu Humberto estava certo você realmente é um achado e estou colocando teus dados aí para aqueles que quiserem acessar o teu trabalho conhecer um pouquinho mais de você se aproximar um pouquinho mais e quero deixar o canal aberto para você voltar muitas vezes transmitir essa serenidade essa vibração curativa que você nos transmite e você é uma pessoa que encontrou sozinha algo muito precioso que é o escopo de muitos sábios de muitos gurus de muitos buscadores espirituais e você encontrou do teu jeitinho do teu jeito você encontrou a mesma coisa então te parabenizo por isso e te agradeço viu e você falou em louco o mundo se transforma pelos loucos e pelos sonhadores não são pelos lógicos nem pelos pensadores são pelos loucos e pelos sonhadores tenhamos a coragem tenhamos a coragem eu acho que essa é a palavra desse momento coragem coragem para a gente tirar as armaduras deixar de lado os escudos porque na realidade essas proteções todas que nós criamos para nós elas só estão limitando a nossa própria verdade então que a gente tem essa disposição de ir além ir além ir além e ver quanta coisa bonita tem aí dentro para ser expressa e ao mesmo tempo quanto tem disponível aí para colher para que a gente se nutra e fé a fé real de você poder dar um passo no escuro e saber que ali tem chão e eu digo assim tenha coragem tenha coragem porque você vai encontrar tudo que você precisa no teu caminho você não precisa de nada externo a você todas as informações se você consegue se conectar com esse teu campo amoroso com esse teu equilíbrio e parece às vezes utópico falar sobre essas coisas mas não é não é eu era cética racional linear eu sou taurina sou bem pé no chão então eu fiz uma transformação muito grande a partir de uma determinação interna a partir do momento que você escolhe tudo muda tudo muda e estamos todos nós aqui juntos para vivenciar isso perfeito Shelly olha obrigado porque não foi uma entrevista foi uma experiência que você nos proporcionou viu deixa o canal novamente digo isso aberto a você quando você quiser voltar e espero que você que nos acompanhou até aqui tenha sido tocado como eu fui e reproduza né você multiplique isso né faça chegar essa entrevista a mais pessoas para que elas também sejam tocadas lembrando sempre que o mistério está entre nós até o nosso próximo encontro